Em Poços de Caldas, o Programa Municipal Materno e Infantil será um espaço para o funcionamento do Projeto Olhar, realizado pelo Ministério da Saúde e desenvolvido por quatro psicólogas que atendem na micro região do sul de Minas. O projeto já atendeu a 3.500 famílias. Compreender qual o lugar do bebê na família em que nasceu, como se relaciona e interage, além de diagnosticar o desenvolvimento psíquico. Estas são as finalidades do Projeto Olhar, oferecido no Materno e Infantil em Poços por duas psicólogas. O projeto hoje tem como objetivo avaliar todos os bebês a partir do terceiro mês de vida, para a gente saber um pouquinho como é que está a família, como é que foi a gestação, como é que receberam essa criança, como é que estão esses primeiros meses de desenvolvimento. Então é uma conversa que funciona nessa primeira etapa para saber como é que estão as coisas. Dentro do projeto, o atendimento inclui também a aplicação do protocolo PREO, Programa de Estudos e Pesquisas em Autismo, criado na França. Ele é um protocolo que tem algumas questões, que enquanto uma psicóloga vai conversando com a mãe, a outra vai avaliando, anotando e respondendo esse protocolo. E ele quer saber um pouquinho de como que estão as questões de relacionamento ali, como que a criança está demandando, como que a criança está respondendo aos estímulos. Então ele é um questionário que a gente tem uma pontuação. Se estiver ocorrendo tudo bem nessa pontuação, é o que vai indicar para a gente se ela vai começar a ser acompanhada, ou se ela vai voltar somente com o nono mês. O acompanhamento é indicado a partir do quarto mês de vida, período em que o bebê começa a apresentar a maturidade física suficiente para o início da observação. A gente quer observar todas as crianças, porque a gente entende que não tem nenhum preditivo que possa afirmar que essa criança vai ter alguma questão no desenvolvimento. Então a intenção é observar todas as crianças, e em relação àquilo que a gente pode observar, em relação ao protocolo PREO, a gente consegue ver questões de autismo, a gente já conseguiu identificar algumas questões de depressão infantil e algumas comorbidades. Depois dos diagnósticos feitos, as psicólogas passam a orientar os pais ou responsáveis. A intenção nossa é conseguir promover uma melhoria nessa interação, nesse relacionamento. Então a intenção nossa é criar uma harmonia nessa família. Por isso a gente recebe os bebês não sozinhos, mas sempre com a pessoa que cuida ou as pessoas que cuidam dele. E a intenção mesmo é a gente cuidar desse todo. É importante saber também que somente um diagnóstico de qualquer síndrome não é suficiente. O ser humano é muito complexo, Então qualquer síndrome que envolve esse psiquismo tem que ser feita com muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui a gente está trabalhando antes do diagnóstico, então a gente não vai diagnosticar nada, porque a gente está nesse primeiro ano de vida, que é o período que o projeto atende. Então vai atender as crianças a partir de três meses até um ano. Então as crianças que a gente atende aqui no projeto é até um ano de idade. Quando tem algum caso que é maior, a gente orienta, aconselha a procurar ou a rede, ou algum outro profissional que faz alguma indicação, que precisa mais específico para isso. Podem participar do projeto Olhar as famílias que já fazem parte aqui do Materno Infantil e também as famílias que não estão cadastradas. O projeto é gratuito. Poços a gente tem uma parceria com a prefeitura, então a prefeitura cede o espaço do Materno Infantil e a gente atende aqui nas terças e sextas-feiras, junto com o atendimento pediátrico. Então a gente chega às sete da manhã e faz o atendimento de todas as crianças que passam pela pediatra e de todas aquelas crianças que não passam pelo Materno, mas que querem passar pela avaliação. Então a gente pode receber crianças de todos os lugares, mesmo as crianças que não têm o vínculo com o projeto.